A ideia do Fórmula Pará que nós começamos a discutir isso. Eu tenho, eu ofereço, por exemplo, aqui em Capodempo, 50 vagas para agronomia. 50 vagas. Nós sabemos da dificuldade que é um estudante vir, por exemplo, de Viseu para cá para fazer agronomia. Mas ao mesmo tempo não cabe formar um outro campus lá em Viseu. É um custo operacional alto. Mas qual é a proposta que o Fórmula Pará traz que nós já divulgamos há um bom tempo? Vamos fazer uma parceria Estado-Federação através da Universidade-Município. Vamos levar uma turma de agronomia? Qual é a principal cadeia produtiva daquela região? Vamos levar uma turma. O banco pode ser parceiro também, porque incentiva o agronegócio, incentiva o desenvolvimento local e várias cadeias produtivas. Fazer uma parceria e vamos levar uma turma de agronomia a agronomia só como exemplo. Pode ser outro curso. Pode ser ciências contábeis, pode ser administração, pode ser engenharia ambiental. Fazer um estudo, né? Sócio da agronomia. Fazer um estudo. Vamos levar esse curso até Viseu? E oferecemos lá. Eu preciso deslocar o professor, eu preciso criar uma estrutura mínima. Se a gente criar uma estrutura mínima em Viseu, e aí deputado entra, talvez verba do Estado ou da Federação, para comprar microscópio, para comprar os laboratórios básicos, que precisa ter um curso tecnológico como esse, precisam ter laboratórios, mas a estrutura não é para a universidade, a estrutura é para o município. Porque o microscópio que atende agronomia, atende engenharia ambiental, atende biologia, atende florestal, você vê vários, aquele vai ter multiuso, e fica para o município. Se a gente montar um laboratório de análise de solos lá, Tiago, o município daqui a pouco, aqueles profissionais que são formados lá, poderão trabalhar naquele laboratório para fazer análise de solo da região. Então, eu estou pensando num projeto estruturante mesmo, que também não é só levar o ensino. mas através dos profissionais que a gente forma lá, fixa a mão de obra de qualidade no local, e esse profissional vai fazer a diferença. Nós estamos falando em projeto para 10, 15, 20 anos.